Rapaziada que acompanha o meu trabalho aí, muito obrigado, Emerson Braz, a Nova Imaginagem. Esse carro aqui é bom, pode ser seu, se você quiser comprar, diretamente no meu site www.emersonbrazamusic.com.br Ministro aqui tá com uma encomenda aqui, precisa de despachar essa encomenda aí, né? Sempre, precisa despachar rápido. É isso mesmo, é isso mesmo. É despachar rápido, porque essa encomenda é chata, faz mais de um mês que tá me pedindo pra tirar essa música, vamos tirar. Vamos tentar aqui, né? Vamos ver o que vai sair, né? E essa música aqui é do Reinaldo, né? É do Reinaldo, Coisa Diamante. Coisa Diamante pra Dupla Sertaneja aí, Tawani, Tuani, Dupla Sertaneja. Tawani é minha namorada, hein? É, namorada. Aí é 100%, mas a cunhada... Tawani, Tuani, Tawani. Tawani, Tuani. É. Dupla Sertaneja, eu queria agradecer vocês o sucesso que vocês estão fazendo na internet aí. Posso falar também ainda, Paulo? Vamos postar, Facebook, vamos pro Facebook. A gente tá falando de vocês aí, mas a galera quer saber o que é Tawani, Tuani, essa Dupla Sertaneja nova aí. Exatamente. O T grande, né? O T grande, né? O T grande, né? Tawani, Tuani é um T ao quadrado. E um T grande é um Tzão, é um Tzão. É isso mesmo. Então vamos que vamos. Vamos lá, então? Vamos lá. Eu sei, eu sei, que você também tem o seu valor. Seu senhor necessita, eu causa a dor. Tantilhas desavenças, de tanto, sofrimento ou, talvez, você tenha um pouco de razão. Pro despreza assim honrar, paixão, rendida assim desmente, por minha indefinição. Sua insatisfação é uma prova constante que não está bem, é coisa de amante que quer imperar. Porém, quando vamos pra cama, seu povo me inflama, me abraça, me bebeu, já que me ama. É demais, sussurrei meu ouvido e diz, que sou eu quem lhe faz feliz. No doce, no doce, no delírio e no sexo, é lindo seu desfalecer. Mas também se na sangra faz, quando a corda me impede mais. Amor, por favor, não me deixe jamais olhar. Lá vai, 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 lá vai. Caô, Lituane, novo adoro, não aceito a Neja. Agora foi, né? Está atendido o pedido, pede no milhares de um pedido. De dois, né? De dois. De dois. Tá certo. Falou, rapaziada.